Música Esse projeto foi uma parceria entre a CPE e algumas empresas privadas daqui de Anápolis em que nós trocamos máscaras personalizadas da CPE por alimentos não perecíveis Ao todo arrecadamos mais de 6 toneladas de alimentos em duas ações A primeira delas já foi entregue, nós distribuímos senha, fizemos o cadastramento das famílias mais necessitadas e a segunda ação será essa semana Existe um estigma de que a polícia chega na periferia para meter o pé na porta e cometer arbitrariedades Isso é uma grande inverdade, a polícia chega para resolver o problema E nós estamos no foco, na periferia, onde as pessoas mais estão necessitando Resolvendo o problema de fome de centenas de famílias Então, com esse projeto, o que a gente visa? Além de sanar o problema de fome durante essa pandemia das famílias mais carentes Aproximar a polícia da comunidade Trazendo e reforçando um vínculo de confiança Para que essas pessoas tenham mais segurança e mais confiança na polícia militar Trazendo-nos informações precisas de crimes Para que nós consigamos, dentro deste contexto, construir uma segurança pública de melhor qualidade Legenda Adriana Zanotto